O que você tá falando, hein, meu? Que roupa é que é essa aí, meu? Meu não! Romeu! E pra apresentar o prêmio de casal do ano, um casalzinho! Julie e Marcelo do Estranho! Tão namorando, tão namorando Fala aí, galera, do prêmio Nikkei! Gente, eu tava morrendo de saudade dessa gritaria, dessa energia toda, de tudo isso Julie, não seja por isso, quer ver? Vamos matar a saudade da gritaria Faz barulho o prêmio Nikkei! É, Marcelo, mas a gente veio aqui com uma missão E a nossa missão é mostrar pra vocês Quem são os indicados a casal do ano! Categoria casal do ano! Bella e Edwards! Bernardo e Cris! Cosmo e Wanda! Isa e Alex! Eu acho que eu vou puxar a alavanca Ai não, Marcelo, deixa que eu puxe, por favor! Pô, Julie, mas eu falei primeiro! Marcelo, deixa eu, vai! Ah, tá, tá, vai, 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 Julie, vai! E vai! E os vencedores... A categoria casal do ano são... Bella e Edwards! É, demais, mas olha, eu tenho aqui um DVD com agradecimento do casal que ganhou o prêmio do casal do ano Então... Roda, VT! Bella! Bella! Bella, troféu bonito! Cachorro feio feio... Bella é minha! Ah, índio desgastado e anomame! Orçamento baixo, eu não aguento mais! Bella é minha! Ah! Marcelo, eu falei, eu falei pra você não comprar DVD pirata, né? Não compre, DVD pirata, galera! Valeu! Meu! Mano! Você não tá ligado, mano! O quê? Você não está ligado, mano! O que foi? Eu descobri que com quatro acordes, tu pode fazer qualquer música do mundo! Quatro acordes? Quatro acordes! Esse, esse, esse e esse! Você descobriu? Eu descobri! Sério? Sério! Não! Na verdade, não! Eu achei na internet! Ah, tá! Mas eu achei tão legal, que agora eu vou tocar todas as músicas do mundo com quatro acordes! Quero ver! Manda ver, então! Vamos, Ivan! Prestem atenção! São os mesmos quatro acordes! Aumenta o volume, aí, DJ! Quando eu me encontro em tempos de problemas, Morda Mary vem para mim, With the words of wisdom, Let it be! Say, Say, No, Woman, No crime, No, No, Woman, No, No crime, Say, Say, So I won't play too late, No, No, No more, It can't, Not away, I'm yours! Ah, eu não sou teu, não! Eu quero você como eu quero, Não! Oh, meu, sério, não, não! Meu! Eu quero você como eu quero, Não! A Mariana tá aí, meu! Sério! Tire suas mãos de mim, Eu não pertenço a você, Não é me acariciando assim, Que você vai me esquecer, Te dei o sol, Te dei o mar, Vai ganhar seu coração, Você, Ai, O que saudade, O que é o ouro da paixão? Oh, O que é o ouro de sentimentos, Que eu não pude acreditar, Ah, Como é bom poder te amar? O capsa do que é a melhor, O que é o ouro de sentimentos, E o ouro de sentimentos, O que é a melhor, O que é a melhor, O que é a melhor, Esa boa, Sui, O que é a melhor diga-me, Essa é demais, essa é muito boa. Essa aí não dá, essa aí não dá, o Zezé pediu pra cantar, mas tem aquela que é. Foi mal o Zezé. Ai, 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 esse amor é bom demais. Vamos pra Bahia, vai, vamos pra Bahia. É o Tonjão, é o Tonjão. Can you feel the love tonight? And all my love is a bagaball. Vamos voltar pra Bahia. Que vai rolar a festa, o povo do jeito mandou avisar. A avisar que cedo ou tarde, que cedo ou tarde, entre razões, emoções, a saída é fazer. Valer a pena, se não agora, depois não importa. Por você, eu não posso esperar. E desde quando você se foi, me pego pensando em nós dois. E não consigo ver onde que eu errei. E o que ela quer, eu tenho sua filha em paz. E o que ela quer, eu tenho sua filha em paz. Diga em mão, diga em mão, diga em mão. Eu sei, eu sei. Eu não sei o que ele faz agora. Aí tem a outra, aquela que é assim, ó. Eu vou te esperar, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Eu vou te colorido. Aparei, aparei. Baby, 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 olha. Baby, 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 olha. Baby, 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 oh. Aí tem aquela. And I will always love you, will always love you. Essa é boa, mas acho que tem que acabar mais pra cima, tipo uma ópera, assim. E tem aquela Acho que eu vou inventar uma na hora agora Tem aquela assim, ó E pra apresentar o prêmio de banda do ano Mari Molina e Fernanda Vasconcelos Mari Molina e Fernanda Vasconcelos Venham! E aí, meus prêmios NIC! Meu Deus, que voz poderosa, dona Mari! Você viu, gente? Pensei até agora em montar uma banda O que vocês acham? Montar uma banda Eu toco guitarra, a Mari canta Olha, Fê, eu acho uma ótima ideia Mas como é que ia chamar a nossa banda? Um nome? Um nome pra nossa banda, Restart Não, 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 Fê, esse não rola Porque Restart já existe Ah, é verdade, já existe Então, Caps Lock? Não, Fê, Caps Lock também já existe Tem que ser um nome Categoria Banda Favorita E a banda do ano Eleita pela galera é... NX0! Muito obrigado por esse prêmio Obrigado a todo mundo que votou A nossos fã clubes Obrigado a nossas famílias Obrigado a molecada aí que sonha um dia em ter uma banda Em ter um sucesso na vida A gente conseguiu esse sonho A gente é moleque E a gente conseguiu Muito obrigado a todo mundo As nossas famílias também Gravador Universal Music Nunca, Rick Todo mundo, muito obrigado Valeu todo mundo que votou a gente Valeu meus prêmios NIC 2010 Mais uma vez Eles fizeram na área Valeu de coração Galera, a gente ainda está aqui Nos bastidores dos meus prêmios NIC E aqui é o switch Onde tudo acontece E você assiste aí da sua casa Olha quantos botões, cara Nossa, que coisa linda Olha as suas televisão, Yuri Olha esse botão aqui Será que se eu puxar a voa? O que se puxar a voa? Você está louco, cara Tira a onda aí Cara, você pode dar uma ajuda pra gente A gente queria... Humberto Humberto O que você está fazendo aí? Você está louco, cara Seguinte, galera Relaxa Eu achei mais uma lista Com mais vencedores Dos meus prêmios NIC Se liga só Categoria Desenho favorito Vencedor Bob Esponja Muito obrigado Estou muito feliz Pelo prêmio NIC Abraços Tchau Twitter do ano Vencedor Nickelodeon BR Game favorito Game favorito Vencedor New Super Mario Bros Wii Artista internacional favorito Vencedor Justin Bieber Obrigado Obrigado Brasil Por todo o seu apoio Você sabe Eu não poderia fazer isso Sem todos os meus fãs Você sabe Ser o melhor artista internacional É definitivamente Uma bênção Eu quero dizer obrigado A todos os meus fãs Beto Vamos embora Você vai fazer alguma besteira Vamos embora Vamos nada Espera só um minutinho Estou namorando esse botão Faz um monte em pouco Quero muito saber o que ele faz Rapidão Vai Vamos embora Daqui a muito pouco Cine Fiuk E a música do ano E o chão do NX Zero Não saia daí